industrializados, né? Tartrazina, que é esse que eu comentei que existem estudos em crianças. O que isso aqui mostra? Primeiro, mostra que existe impacto de forma a intoxicar, né? Intoxicação do sistema nervoso central, insônia e hiperatividade, hiperatividade. Esses estudos que mostraram isso foram estudos feitos em crianças. Aí você tem um filho que tem dificuldade para dormir, que tem dificuldade de foco e você não dá para ele esse tipo de bebida. Se conter tartrazina, você está aí piorando, agudizando esse sintoma do seu filho. Além disso, não é raro que a tartrazina, ela seja reconhecida pelo nosso corpo como sendo um corpo estranho e aí vai desencadear uma resposta alérgica inflamatória, tá? Hoje, eu tenho alguns pais que consultam aqui comigo que têm filhos que têm alergia à tartrazina. O que eu acho uma maravilha, né? Porque essas crianças não vão poder comer esses salgadinhos, tudo que carrega, né? Balinha de goma, balas em geral, muito chicleta em isso. Então, a criança que tem alergia a isso, na verdade, eu não vejo como algo ruim, eu vejo como algo positivo que ela não vai poder ter contato com esse tipo de substância porque ela desencadeia na pele uma resposta alérgica inflamatória. Porque o corpo, às vezes, pode enxergar a tartrazina como um corpo estranho. Existe um outro aditivo aqui que a gente não pode deixar de falar, que é o sódio. Porque o sódio, ele tem um papel muito, mas muito importante aqui nessas bebidas porque ele vai representar, talvez, a substância que tem o maior impacto em realçar o sabor, em aguçar as papilas gustativas e mandar a informação para o córtex gustativo. Então, aqui, o sabor dos refrigerantes é muito baseado pela quantidade de sódio. E o sódio é o que vai fazer com que, ao beber uma garrafinha desse refrigerante, você sinta muito mais sede. Mas é incrível porque não é uma sede de água, né? A pessoa já está, de certa forma, viciada nisso aqui. Então, ela sente mais sede e ela já começa a mentalizar aquela outra garrafinha já gelada, escorrendo suor por fora, louco para abrir e tomar. E isso faz com que as pessoas consumam litros por dia. Sim, eu tenho pacientes que procuram atendimento que tomam mais de dois litros de refrigerante por dia. Aí eu pergunto, e de água? Ah, água eu nem tomo. Eu tomo chá, eu tomo chimarrão, eu tomo café. É, isso conta como água, doutor? Tem pessoas que não tomam água.